Olá, olá pessoal, eu sou Luli Large e esse aqui é o Venus em Arte, um canal que precisa trazer visibilidade feminina para a história da arte no meio de quem duvida com um vídeo todos os dias em abril aqui no canal, continuando uma série sobre as mulheres impressionistas. Ontem a gente falou sobre a Ethel Carrick Fox, uma britânica de carreira super forte na Austrália, onde existia a Heidelberg School, que é considerado um impressionismo australiano. E aí para fazer esse link ali, Europa-Austrália e já partir para a América no próximo vídeo, pois estamos caminhando para os Estados Unidos, Canadá e Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a Jane Sutherland, que era uma americana, mas que viveu a vida inteira na Austrália e fazia parte desse sub-movimento australiano. Ela nasceu em Nova York, dia 16 de dezembro de 1853, filha de pais escoceses que moravam nos Estados Unidos, mas se mudou muito nova para Sidney. Ela tinha 10 anos quando foi para Sidney e logo em seguida a família foi para Melbourne, que é uma cidade na Austrália que tinha muitas fazendas, muito espaço ao ar livre. Por isso, era uma cidade que era favorável à criação de obras impressionistas, que tem essa característica de pintar muito ao ar livre, paisagens e tudo. Então, foi ali que aconteceu a maior parte da produção artística da Heidelberg School. E o que estava acontecendo nessa época em que o impressionismo teve grande influência no mundo inteiro? O movimento, o movimento sufragista feminista começou a disparar pelo planeta, começou na Inglaterra, mas já foi disparado pelo mundo, em busca não só do voto feminino, mas também de direitos iguais, no que diz respeito ao trabalho e papéis sociais. Então, existiam essas duas vertentes muito fortes, um grupo de feministas querendo mais equidade de gênero e as pessoas com sua visão tradicional de papel da mulher, a casa, os filhos e tudo. A família da Jane, em especial, apoiava ela bastante nessa visão progressista, que ela tinha de não só querer produzir arte, pintar e tudo, mas também de ser uma mulher independente dos papéis que queriam e esperavam ser de uma mulher, né? Que era da esposa, da mãe, mão de casa, ela não tinha essas aspirações e a família dela foi um grande apoio nisso, o que é muito bom e um pouco raro. Aos 14 anos, ela se matripulou na escola da Galeria Nacional Australiana, a National Gallery School, e por ela sempre ter essa visão progressista. Coincidindo com quando o movimento sufragista começou a ficar forte na Austrália, ela foi meio que uma das figuras principais do movimento lá, ela ajudou a propagar as ideias do sufragio feminista. Ela não começou a expor na Academia de Arte Vitoriana, só que as pessoas gostavam muito do trabalho dela, mas falavam que o trabalho dela era tão bom que era a altura do trabalho de um homem. Eles tinham muita dificuldade de aceitar que uma mulher também conseguiria ser boa, então pra você ser boa, você era digno de homem, coisa que a gente escuta até hoje, infelizmente. Mas isso não quer dizer que abalou ninguém ali, ela continuou pintando sempre. Até que em 1900, bem na virada do século, ela e uma outra artista chamada May Vail, as duas foram as primeiras mulheres a serem conselheiras da Sociedade de Artistas Vitorianos, ali da Academia de Artistas Vitorianas, o que é muito legal, ela era super pioneira, ainda não estudei sobre a May Vail, mas fiquem com esse nome aí, parece promissora também. E foi nesse momento que a escola Heidelberg começou a crescer na Austrália, com a influência do movimento impressionista que veio da França, chegou ali na Austrália e eles começaram a produzir. Assim como os impressionistas franceses, que eram um clubinho de amigos que saiam pra fazer arte e bebê e tudo, os impressionistas australianos, eles também eram um grupinho mesmo. O que eles faziam muitas vezes era acampar ali em Melbourne, eles iam pintando as paisagens e tudo e montavam um acampamento pra continuar essa produção sempre. Só que a Jane, ela não se sentia confortável em dormir lá no acampamento com os outros homens e tudo, então normalmente ela voltava assim, viajava pra voltar pra casa, pra dormir no lugar quietinho, sozinha, quentinho e de manhã ela ia pro acampamento pra continuar pintando. Fala um pouco de sentido, né, mas ainda assim ela não gostava de pintar, ela ia todos os dias acordava e depois voltava pra casa. Foi quando ela abriu o seu próprio estúdio de arte, seu próprio ateliê e ela foi mestre de outra mulher que tem um nome importante, uma artista australiana que fez parte do impressionismo no país, chamada Clara Southerm, ela era tipo o aprendiz dela e na exposição de impressão 9x5, que foi uma exposição justamente que alavancou o impressionismo pra Austrália, mostrou o movimento pro país, as duas chegaram a produzir muito e pintaram tudo pra divulgar, só que na última hora as obras delas foram cortadas da exposição, o curador disse que ela não era muito o estilo dele, produção das duas, mas vários pesquisadores afirmam que com certeza essa exclusão foi por sexismo e eles tiraram as obras das duas exclusivamente por elas serem mulheres. Tanto a Jane quanto a Clara, elas afrontavam os papéis de gênero, né, a Jane não tinha uma família, não constituiu uma família como era, era uma regra, assim, das mulheres e elas pintavam e elas faziam parte do movimento onde tão predominantemente os homens comandavam, né, até essa coisa de ir pro acampamento, eles ficarem lá, era muito mais distante do que hoje em dia a possibilidade de uma mulher dormir no acampamento de homens, então as duas tiveram esse super, super relevância pra arte australiana, pro feminismo australiano de forma geral, o que pra homens é motivo suficiente pra infelizmente excluir mesmo as obras de uma exposição. E aí, no início do século XX, ela acabou de sofrer um derrame, o que a tornou dependente do seu irmão William. Ela continuou pintando, continuou expondo também com o auxílio do William na vida dela, mas o William morreu muito antes dela, ele morreu em 1911, então foi quando ela teve que parar de pintar e parando de produzir, ela começou a cair no esquecimento, a sua presença, sua influência, suas obras foram ficando cada vez mais esquecidas, já que ela não tava ativa ali no mercado, até que ela finalmente morreu 17 anos depois, em 1928. Vamos agora ver algumas obras da Jane, ela pintava paisagens, muitas paisagens, né, ela conseguiu fazer parte desse grupo de impulsionistas australianos, que é o Pro Campo Pintar, com alguns toques de pessoas aqui e ali, mulheres e crianças, que é muito comum as mulheres impressionistas retratarem, por estar mais próximo da realidade delas, mesmo ela que não tinha família, a Marcaste também nunca se casou, nunca teve filhos e ainda assim pintava muitas mães, muitas crianças, porque era o que a sociedade aproximava delas, mas vocês vão ver que é tudo inserido em paisagens aqui, começando por Obstrução de 1887, características do movimento impressionista, borrões de tinta para dar a ideia de movimento e de momento, e uso de várias cores combinadas para formação de cor, acho que nessa obra em específico é muito fácil ver isso, ainda grama em tudo que é natureza, verde assim, tá bem claro, Então, fofoquinhas de 1888, olho sobre tela, eu coloquei essa obra aí, porque eu achei super bonitinho o nome, fofoquinhas, no sentido de fofocar mesmo, só que pequenininho, porque são duas criancinhas fofocando, e bem parecida com a anterior, em questão de cor, estilisticamente falando, é super semelhante assim, essa é para os Dangenos, de 1888, olho sobre tela, infelizmente, não achei em alta qualidade, então ficou aí pequenininho, porque se não ia deformar muito, e novamente, é o mesmo estilo, apesar de não ter pessoas retratadas das duas obras anteriores, tal qual essa Campos Naturalistas, que aí tem as criancinhas, né, olhando para os seus pezinhos na água, de 1896, e o Jardim de Repolhos, que tem umas cores um pouquinho mais vibrantes, mas ainda assim, bem pastelzinha assim, que também a gente vê muito no impressionismo, e paisagem rural, com pessoas inseridas, borrezinhos aí no céu, tá muito claro também, né, que ela usou isso, para fazer o efeito da nuvem, e essa obra de 1896, é o Torn Sobre Tela, e agora, oficialmente, no próximo vídeo, vamos viajar direto para a América do Norte, falando sobre Lila Cabot Perry, tá acabando a nossa série do impressionismo, apesar de que ela nunca vai acabar, ela sempre está aberta para os artistas aí, né, mas aí a gente, a gente vai vendo o que a gente vai fazendo nesse abril movimentadíssimo, vamos conversar sobre isso nos comentários e nas redes sociais, eu vejo vocês amanhã, bye bye!